Olá amigos de Campinas e região, dia 20 de agosto será um dia muito especial onde estarei lançando meu livro na cidade de Campinas às 3 da tarde estarei na loja Canção Nova em Campinas e também à noite às 8 horas no grupo de oração da Quinta da Providência com o tema Tudo Passa, Só Deus Permanece. Eu espero você para dar aquele abraço, para a gente rezar junto, para eu assinar meu livro com você TV Canção Nova, A Vida por Trás das Câmeras. Um abraço carinhoso, então eu espero você às 8 da noite na Comunidade Pantocrata.